Só um toque teu Senhor, só em ver o teu olhar, só um beijo teu, meu, tudo meu, amor. Quero ouvir-te outra vez, minha escolha só tu és, fala-me amor, me desperdiço em ti, nada, ninguém me satisfaz, só tu. Meu Senhor, Cristo te amo, tu és meu desejo Senhor, só amo a ti. Vou de novo te tocar, mais e mais te anelar. Tu és o melhor, vou tudo mais deixar. Por teus beijos, ó Senhor, dos meus lábios flui louvor, plena graça tens com doce teu sabor. Senhor, nada, ninguém me satisfaz, só tu, meu Senhor. És meu primeiro amor, me inflama-se Senhor, desejo a ti. Que me infunda teu olhar, tal enlace satisfaz, ao te contemplar, saturas-me Senhor. Suficientes para mim, nada posso eu sentir. Comandem em ti, comandem em ti, único a ti, Senhor. Nada, ninguém me satisfaz, só tu, meu Senhor. Cristo, te amo, tu és meu desejo Senhor. Eu não flama, meu ser. Vou me arrepender voltar, faz meu coração queimar. Ou então zelo em mim, és meu real, enfim. És meu amor, oprimei-lhe melhor, me volto agora. Só amo a ti. És meu amor, oprimei-lhe melhor, Senhor. Só amo a ti.